E 2017 começa com mudanças na economia. A partir de fevereiro, os trabalhadores poderão sacar o FGTS de contas inativas. O Ministério do Planejamento vai anunciar um calendário de saque com base na data de nascimento do trabalhador. Mas esse tema ainda gera muitas dúvidas e é por isso que nós chamamos aqui em nossos estúdios o doutor José Roberto Sanches. Ele é especialista em direito do trabalhador. Bom dia, doutor. Bom dia, André. Muito obrigada pela sua presença. Doutor, vamos começar já explicando o que mudou exatamente. Bom, o fundo de garantia por tempo de serviço, ele poderia ser sacado pelas regras atuais, que as novas só entram a partir de fevereiro. Hoje a gente só pode sacar o fundo de garantia, o trabalhador, quando ele tem mais de três anos com a conta inativa. Ou seja, se ele pediu demissão e a conta ficou sem depósito por mais de três anos. Ou então, nas vias mais tradicionais, que é a demissão sem justa causa e o saque quando ele compra um imóvel. Com essas novas regras, as mudanças são sensíveis. Todo aquele que tiver a conta inativa até 31 de 12 de 2015 já poderá sacar o seu fundo de garantia. Então, isso deve beneficiar em torno de 10 milhões e 200 mil trabalhadores, segundo o Ministério do Planejamento. É um número significativo de pessoas que vão ter um dinheiro a mais. Com certeza. E como vai funcionar isso, doutor? Bom, segundo as regras que estão na medida provisória assinada, a partir de fevereiro, até fevereiro, até dia 1º de fevereiro, será emitido um calendário pelo Ministério do Planejamento e esse calendário, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, até porque são mais de 10 milhões de pessoas, eles não vão poder ir tudo ao mesmo tempo na Caixa Federal. Então, o trabalhador vai ser convocado, vai ser chamado, de acordo com a sua data de nascimento na Caixa Federal e lá ele vai poder fazer o saque do fundo de garantia. Então, por exemplo, quem nasceu em maio, provavelmente vai ser chamado em maio, quem nasceu em junho, em junho e assim por diante. Então, qualquer pessoa pode recorrer, ou seja, quem pode, quem trabalhou até que data, como é que é isso? É, as contas inativas até dia 31 do 12 do ano passado, de 2015, que é uma conta inativa então, como eu disse, é aquela conta sem depósito de fundo de garantia até dia 31 do 12. Por exemplo, o trabalhador que no ano passado pediu demissão do emprego, ele não teve direito, ele não teve o saque. Porque se a pessoa é demitida, se o trabalhador é demitido, sem justa causa, ele pode receber o fundo de garantia e mais os 40% de multa. Nesse caso, aqueles que pediram demissão, por exemplo, porque passaram num serviço público, porque foram para um outro emprego, ou mesmo porque abriram um negócio, esses têm a conta inativa. E um detalhe importante, André, é que uma pessoa pode ter mais de uma conta inativa. Então, no ano passado, ele trabalhou em um emprego, ele pediu demissão desse emprego, ele entrou num outro, está trabalhando esse ano com uma conta ativa, nesse ano. No ano passado, ele tem uma conta inativa. Então, se essa conta ficou inativa até dia 31 de dezembro do ano passado, ele pode receber o dinheiro esse ano. E se mesmo com essas orientações a pessoa ainda tiver dúvida, doutor, como ela pode saber se tem ou não esse direito? Bom, são vários meios aí que a Caixa está disponibilizando. Um deles é, pessoalmente, nas agências da Caixa, pelo cartão cidadão, também pelo smartphone. Hoje, a maioria das pessoas tem telefone inteligente, pode também baixar um aplicativo, tanto no Android quanto no iPhone, para saber se tem direito. E pelo site da Caixa. Pelo site da Caixa, precisa ter o número do NCIS, que é a inscrição social do trabalhador. Então, põe isso daí, cadastra uma senha e, a partir daí, já sabe todos os valores de fundo de garantia. Bom, doutor, essa medida, ela beneficia, a gente está falando sobre isso, várias pessoas nessas condições, mas ela também ajuda a ter dinheiro ali no mercado, a girar dinheiro. Isso deve também ajudar a aquecer a economia, o senhor acredita? Bom, eu não acredito que seja essa, aliás, a finalidade pode até ter sido essa. Inicialmente, o governo, ele tinha uma previsão de saque de até mil reais e apenas para aqueles que tivessem nome, é inscrito no Serasa ou no SPC, ou seja, para pagamento de dívida. Aí, depois, o governo viu que a maioria das pessoas, 80 e tantos por cento das pessoas que tinham fundo de garantia, para receber, eram até 880 reais e aí liberou para todo mundo que tem a conta inativa, então, até o ano passado. Mas isso vai injetar 30 bilhões na economia, mais ou menos, essa é a previsão. 30 bilhões dá meio por cento do PIB. Não dá para dizer que isso não seja um valor muito considerável. O que acontece é que, mais até do que um dinheiro para o trabalhador, para a economia, desculpa, é um dinheiro para o trabalhador, é um direito dele. O fundo de garantia, ele rende apenas 3% ao ano, então, ele rende metade da cadeneta de poupança. Então, o trabalhador sempre perde. Então, se tiver condição dele ter esse dinheiro para poder fazer qualquer coisa, para viajar, para pagar uma conta ou mesmo para investir, colocar poupança até, já é interessante. Ok, doutor, muito obrigada pelos seus agradecimentos e até uma próxima. Obrigado.